Uma árvore causou destruição em uma residência de Erestim na noite de ontem. A casa está localizada no bairro de Moliner, próximo à BR-153. O fato ocorreu por volta das 22h30. Segundo os moradores, a queda aconteceu muito rápido e causou pânico em função do barulho, além da destruição imediata do quarto do casal e partes do quarto das filhas. O corpo de bombeiros foi acionado, mas precisou de guinchos para a remoção total da árvore, que foi executado somente na manhã desta sexta-feira. 24 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, são mais de 65 cidades atingidas. Além dos alagamentos, residências também foram atingidas com árvores caídas e destelhamentos. Em Erestim, região norte do Rio Grande do Sul, a previsão para este final de semana é que a chuva dê uma trégua. Na manhã desta sexta-feira, um carro que estava no estacionamento de um supermercado da cidade de Erestim incendiou. O fato ocorreu por volta das 10h da manhã e as causas são desconhecidas. O corpo de bombeiros foi acionado. O corpo de bombeiros foi acionado. O corpo de bombeiros foi acionado. Obrigado.